A diretora da Associação Okinawa, Patrícia Ghena, foi aprovada pela JICA, com a Bolsa no Japão. O diretor de conteúdo do TVNK, Elvio Miyagi-Iga, entrevistou a cientista social Glícia Aparecida Gomes de Souza, que terminou sua pesquisa sobre o OBOM. Olá pessoal do TVNK, estamos aqui na Associação NIPO, e ao meu lado está a estudante Glícia, que ela realizou um excelente estudo sobre o bondore. Ela está terminando o curso de Ciências Sociais, e ela vai falar sobre esse estudo que ela fez. Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Recentemente eu terminei meu primeiro projeto de pesquisa, que é sobre as relações sociais, construídas por meio da dança tradicional no Festival BOMODORE, aqui em Campo Grande. Foi um ano de pesquisa, participei dos dois últimos festivais. Foi muito legal descobrir esse intercâmbio cultural, ver essa preservação da identidade, as transformações que o festival também vem passando, ter lido os textos e estar presente em campo, ver como surgem as relações, como as pessoas ficam felizes, como tem essa troca. É muito legal. Sobre o tema UBOM, a vice-presidente da Associação Okinawa, Patrícia Aguena, irá desenvolver sua pesquisa através de Bolsa da Jaica. Bom, Elvio, todos que nos assistem aí da TVNK, eu começo a minha fala agradecendo muito a Associação NIPO, a Associação Okinawa, tive essa oportunidade de concorrer e me inscrever a uma das bolsas da Jaica e ser, então, contemplada para estudar a imigração Kinawana japonesa através dessa bolsa lá no Japão. E como é que vai funcionar isso? Para a gente iniciar os trabalhos, a pesquisa, ela vai tratar sobre o UBOM, tanto o festival UBOMODORE, como também essa homenagem que é a dos nossos antepassados. E para montar essa exposição, a gente precisa de registros fotográficos, de filmagens e também documentos para que eles possam entender os objetivos do BOMODORE aqui. E também do Chitiguate, que é realizado tradicionalmente através das lideranças do Senencai. Então, eu procurei a Associação NIPO e a Associação Okinawa para fazer essa coleta de materiais que vão desde atas, fotos, registros de reuniões, manuais, ingressos, cartazes, para poder dar uma noção de todo esse caráter festivo e também ritual em homenagem aos antepassados, que se traduz aí pelo UBOMODORE, que aqui, tradicionalmente, em Campo Grande, é celebrado no mês de julho.